O mais importante é que ele tá aqui no meio da gente, dando-se ao astral, deixou a sua voz, as suas obras também, e com certeza todo mundo eternamente vai lembrar do eterno lembro. Senhor, isso é o melhor! Eu vejo a luz do seu olhar, como uma noite de luar, dos que me guiam onde eu for. Você é o meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir, saiba que é só seu, meu verdadeiro amor. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro, esse amor não acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, eu juro. Um homem e uma mulher, juntos pro que der e vier. Então, a gente vai sonhar, em conseguir realizar, o mundo de amor sem fim, porque só depende de nós. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro, esse amor não acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, eu juro. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro, por mim mesmo, eu juro. Eu juro, esse amor não acaba jamais, vou te amar. Eu juro, esse amor não acaba jamais, vou te amar. Eu juro, esse amor não acaba jamais, vou te amar.